Tudo bem Se você se perdeu no meio Dessa escuridão Só cuidado Agora não tem mais pra quem dar As mãos suadas Com medo do que vem na frente Com medo do que é diferente Só continue andando, por favor Tome cuidado Com o nariz que está gigante E cresce mais a cada instante No escuro muro ele pode achar Facilmente Parede não tem dó de gente E só quebrando a cara Muita gente aprende A sempre pôr a mão Na frente Seria prudente Pra que não fique mais doente Ter um plano pro que vem na frente O muro às vezes aparece Então De repente E por querer te quebra um dente É melhor deixar no pente Um segundo plano Um segundo plano pra andar Facilmente Parede não tem dó de gente E só quebrando a cara A gente aprende A sempre pôr a mão Na frente Seria prudente Pra que não fique mais doente Ter um plano pro que vem na frente O muro às vezes aparece Então Tome cuidado Com o nariz que está gigante E cresce mais a cada instante No escuro No escuro muro Ele pode achar Facilmente Parede não tem dó de gente E só quebrando a cara A gente aprende A sempre pôr a mão Na frente G 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